O povo brasileiro, investigadores norte-americanos, o racionamento já é realidade em dezesseis... Olá, filhões! Tudo bem? Eu sou a professora Lara e hoje estou com vocês aqui para te dar aquela dose de atualidades. Hoje nós iremos falar sobre feminicídio. Você sabe o que é o feminicídio? Feminicídio é uma lei que foi aprovada pelo governo do nosso país para proteger as mulheres do excesso de violência e crimes hediondos que ocorrem com o gênero. Em 2012, o Centro Brasileiro Latino-Americano de Estudos verificou o seguinte, que infelizmente o Brasil é o sétimo lugar num ranking de violência contra as mulheres. Assusta mais quando eu te falar que é dentro de 84 países dentro desse ranking. Nós somos o sétimo lugar. O crime de feminicídio é um crime voltado para a condição de ser mulher. É um crime voltado para o gênero. Infelizmente, é um crime que vai acontecer porque nós mulheres somos mulheres. A dúvida que pode ter surgido na sua cabeça é... Por que uma lei de homicídio para a mulher se já existe o crime de homicídio, já previsto no nosso Código Penal? É porque o crime de feminicídio, ele abraça a ideia de ser um crime hediondo. E o que é o hediondo? É um crime que gera grande aversão social. A sociedade fica chocada por ter um excesso de violência muito grande. Então, os crimes contra as mulheres chegaram num nível em que a violência utilizada ficou de forma extrema. Por favor, não confundam com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela protege também mulheres, mas no cunho doméstico. A diferença é que protege da violência, não só física, não só da agressão física, mas da agressão moral, psicológica e até contra o patrimônio. Então, a diferença é a seguinte. A Lei Maria da Penha é uma lei contra a violência em âmbito doméstico. E o feminicídio tem uma tipificação diferente. Porque os crimes são voltados para uma violência maior contra a mulher. É um crime voltado para o gênero. Mas por que será que, aqui no Brasil, tantas mulheres ainda são assassinadas? Em pleno século XXI. Se a gente parar para analisar, sim, estamos num século no qual a modernidade já está muito grande, no qual muitas coisas já avançaram. Mas, infelizmente, ainda temos pensamentos um tanto patriarcais e machistas dentro da sociedade brasileira, no qual mulheres ainda têm que brigar pelos seus direitos, pelo seu posicionamento de status dentro de empresas, por equiparação salarial. Nós, mulheres, ainda temos que continuar brigando por nosso espaço. Porque ainda há um pensamento um tanto retrógrado, por parte de algumas parcelas da sociedade, de que nós, mulheres, não somos capazes de estarmos no mesmo posicionamento que homens. Agora vamos ver como esse tema poderia cair numa questão de prova. Entrou em vigor, no dia 10 de março, a Lei 13.104, de 2015, que trata do feminicídio. O Brasil foi o 16º país da América Latina a prever tal figura. A nova lei alterou o Código Penal para incluir mais uma modalidade de homicídio qualificado, o feminicídio, quando o crime for praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. De acordo com o Instituto Avante Brasil, uma mulher morre a cada hora no Brasil. Quase metade desses homicídios são dolosos, praticados em violência doméstica ou familiar, através do uso de armas de fogo. Por fim, a lei alterou o artigo 1º da Lei 8.072, de 1990, para incluir a alteração, deixando claro que o feminicídio é nova modalidade de homicídio qualificado, entrando, portanto, no rol dos crimes hediondos. De acordo com o contexto histórico e sociológico no qual a figura da mulher torna-se mais efetiva em sociedade, podemos destacar que a diferença de gênero fica marcante em sociedade. Alguns movimentos sociais foram essenciais para que essa igualdade fosse estabelecida, mesmo que ainda não tenha ocorrido de forma eficaz. A luta do movimento que busca inibir um tipo de exclusão social de gênero era configurada por... Letra A. Equalizar as condições de trabalho entre homens e mulheres e a manutenção da concepção naturalizada de que a mulher é mais frágil que o homem. B. Lutar pelos direitos de igualdade dos direitos que incorporam à discussão acerca das raízes culturais da igualdade entre sexos. Letra C. Conquistar a igualdade de direitos entre homens e mulheres, isto é, garantir a participação da mulher na sociedade de forma equivalente à dos homens. E a resposta certa é... Está vendo o quadradinho que fica em volta das letras? Marque para a opção que você escolher. Está vendo o izinho aqui em cima? Se você estiver no celular, marque aqui para ver as opções. Marque para a opção que você estava no celular, marque lá para ver as opções. Obrigado.